Sagitário, horóscopo do dia para o signo de Sagitário, meu ser de luz, iluminado e abençoado, um signo muito inteligente, altamente sociável, generoso, idealista, de grande senso de humor e adora estar livre e dar liberdade a outras pessoas, curioso e energético, esse é o signo de Sagitário. Horóscopo do dia para você, meu querido, seu sexto sentido anda muito afiado, por isso a lua hoje sim vai mandar várias energias para vários assos, deixando seus instintos ainda mais fortes, meu Deus, no começo da manhã os assuntos familiares devem ocupar as suas atenções e você terá muita habilidade para resolver probleminhas que vêm lhe incomodando algum tempo. Pare e pense, algo vem lhe incomodando algum tempo no trabalho, no amor ou em casa? Também saberá negociar e tratar de interesse financeiro com parentes. Vem comigo, meu ser de luz. Para você de Sagitário, no trabalho, preste atenção a fake news. Não, não cai em fake news que isso pode acabar com a sua reputação aonde você trabalha. Os superiores podem sim deixar você para escanteio no amor. Libido está em alta, a pessoa amada vai te procurar para saber opinião sobre algum assunto que vocês dois podem fazer junto. Já que o libido está em alta, aproveita e faz um amor gostoso, Sagitário. Palpite do dia 15, 51, 87, a cor é roxo, espiritualidade, magia e mistério. Para você de Sagitário, as pessoas de Sagitário são parceiros que igualmente estão dispostos e certamente preencherão o coraçãozinho da pessoa amada e são apaixonados e muito, muito dispostos a tentar quase tudo no amor ou no sexo. Vem comigo, Sagitário, Compactibilidade Amorosa, Aquário, Libra, Câncer e Escorpião. Essa é a Compactibilidade Amorosa para você, meu ser de luz, Sagitário, que beija, mas beija gostoso. Ai, que delícia, só de pensar, já me fiquei arrepiadão. Vem comigo, Horóscopo do dia. Meu ser de luz, sua vida anda travada no amor? Quando você acha e encontrou a pessoa amada, ela some do nada? No trabalho, você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção, um aumento ou se vai até mesmo manter o seu emprego? Seu chefe só briga com você? Na vida familiar, todo mundo é contra você em tudo que você fala. Você quer se conhecer melhor? Você quer destravar a sua vida? Vem falar comigo, Mapa Astral, apenas R$ 29,90. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, comece 2021 da melhor maneira possível. Apenas esse mês, R$ 29,90. Mapa Astral, vida amorosa, familiar e trabalho. Eu ajudo você a se conhecer melhor. O que inclui o Mapa Astral? Inclui a interpretação completa, mais ou menos 70 partes sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família. O gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Porque às vezes você fala que é uma coisa, mas na verdade é totalmente outra. Você é um ariano, mas é calmo. Evita brigas, evita confronto e a paciente. Você é um canceriano, mas você não quer nem saber de família. Você quer saber de amor próprio. Isso eu falo para você no seu mapa. E também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar. No amor, no trabalho, na vida amorosa. Tem algo te travando? Eu vou te falar no seu mapa, passo a passo. Apenas R$ 29,90 só até o final do mês. Essa promoção ninguém faz. Se descubra, se conheça melhor. Menos de R$ 1,00 por dia você pode se conhecer melhor. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, vem comigo. Horóscopo do dia. Seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Fale por você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que Deus pode me dar. Eu sou uma pessoa abençoada. Estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma vencedora. Que quem você ama, te ama em dobrou. Obrigado, meu ser de luz. Quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral. Promoção somente esse mês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 5 9 5 9 no youtube também no facebook eu sou o maico aquele beijo de abençoado e eu fui E aí E aí E aí